E aí galera, beleza? Majortão aqui para mais um vídeo de Chaotic. Dessa vez, estamos com um vídeo de deck review. Vim trazer aqui pra vocês um deck Denian pra variar um pouco. Ele é um deck muito, muito, muito forte. E ele não é caro. Se eu não me engano, ele não tem nenhuma ultra rara. Deixa eu dar uma conferida. Uh, Balladour's Float. Uh, apesar de não ser só figurinos de RPG no Chaotic. Pra você jogar no meio de mesa. Tão vendo? Esse aqui no caso é o Lord Von Blut. Harmonix of War. E aí, cara, aqui é o Chaotic. Vamos comprar a carta de Chaotic. Isso é muito legal e muito forte. Se eu tomo muito dano, pá, dá um daninho. Já ajuda. Isso mesmo, galera. Ele tem basicamente... É... Rara, comum e incomum. Ou seja, ele é do formato Nobble. Eu creio, né? E ele é bem, bem forte. Ele é o Denion Compost, que a gente fala. Então vamos começar nas criaturas e equipes. Pra gente entender esse deckzinho. Começamos então com o Macanaz. Ele é um Mandiblor. Ele tem uma energia muito alta. E ele tem um efeito legal. Que quando ele tá na sua discard pile, na sua pilha de discard. Os outros Mandiblor que você controla ganham mais 15 de energia. E agora viemos pro Ivelan. Ivelan também é um Mandiblor. E ele tem um efeito também na discard pile. Que é... Mandiblor que você controla ganhou 25 em todas as disciplinas. Então vocês já tão pegando como é que funciona esse deck, né? Compost por quê? Porque a estratégia do deck é jogar cartas pro cemitério. É ter Ivelans e Macanaz no cemitério. Porque isso vai bufar suas duas criaturas. Então é muito interessante, muito legal. Quanto mais criatura morre, mais forte esse deck fica. É... Temos dois Ivelans também. Deixa eles aqui. Um Iliad. Iliad ele é interessante. Ele tem uma coragem bem alta. A vida dele não é tão alta, mas ele tem um efeito também legal. De compost. É... Enquanto ele tá na sua discard pile. Os outros Mandiblor que você controla ganham... Outperform e coragem 5. Então seus ataques de coragem vão dar 5 a mais de dano. E essa câmera não tava querendo focar. Um dele então... É... Emheim. Emheim é a criatura final do deck. É o... Não... O principal batedor do deck. Mas ele é o boss do deck. Ele ganha 5 adicional de energia pra cada criatura em todos os descartes. Então ele sendo sua última criatura... Só nessa brincadeira ele vai ganhar muito. Se você tiver os 4... Os 4... 2 Macanazes, 2 Ivelans... 4 criaturas que seja, ele já ganha 20. Sem contar nos efeitos das criaturas do Graveyard. Então ele vai tá super bufado no fim do jogo. Super, super bufado. Muito legal o todo. Ele tem 3 elementos. Ele tem uns status legais. Mas é por causa do efeito dele que ele tá aqui agora. E da vida também. Ele tem uma vida alta e um efeito legal. Ele vai ficar muito forte. Vamos pros equipamentos então. Opa! Foca de novo, câmera. Temos... Um War Projector. A criatura equipada perde 10 de energia. Se a criatura equipada perde o combate... Retorne ela ao campo de batalha. Em qualquer lugar aberto. No seu lado do Battlefield. Sem contador de Mildix. Ai! Então basicamente ele dá um revive pro nosso último carinha aí. Por isso que eu tô deixando nele. Muito legal. Aí temos... 2 Every Green Tunic. Stat check, coragem 50. A criatura ganha 5 de energia. Coragem 75 ganha mais 15. Então... Nas nossas criaturas que tem coragem alta ele vai dar 20 de energia a mais esse equipamento. Por isso temos dois muito roubados. Aí temos um Oslice Rack. Que você sacrifica ele e você destrói o Battle Gear alvo equipada... Equipada a uma criatura que tá em batalha. E temos dois Aspect Amplifier Bravery. Que... As criaturas ganham Outperform e Coragem 5. As equipadas, né? A criatura equipada ganha Outperform e Coragem 5. Ou seja, 5 a mais de dano em ataques de coragem. Esse deck ele só tem ataques de status. E são esses os equipamentos. Vamos agora para os locais. Espero que eles estejam na ordem. Eu não tenho certeza. Eu não conferi. Então o primeiro local, vamos lá. É Brawler's Burrow. Iniciativa é velocidade. E quando ele se torna o local ativo... Cada jogador embaralha os ataques no discard. O discard de ataque e o ataque deck juntos. Não é tão... É legal, mas não é o principal. Ele tá aqui por causa do... All Creatures Gain Outperform All Disciplines 5. Isso sim é legal. Porque vai dar Outperform para todas as disciplinas. E a gente tem uns ataques de mais de uma disciplina. Então vai dar às vezes mais 10. Dependendo do nosso ataque. Muito legal. Temos dois dele. Numen Voidland. No começo do combate. Todas as criaturas perdem todos os tipos elementais. Elementais e ganham 10 de vida para cada tipo elemental perdido dessa maneira. E se você vai pensar... Pô, mas você vai estar dando vida para o seu inimigo? Véi, depois que você tira os elementos dele... Ele mal vai te dar dano. Então você dá vida para ele e não é um negativo assim. É muito chato essa carta mesmo. É The Phalanx Porticulis. Ela é legal também porque... As criaturas com menos 50 de energia dão 5 a menos de dano de ataque. E criaturas com mais de 100 de energia dão 5 a mais de dano de ataque. Então com os nossos Composts a gente chega fácil a 100 de energia. É 100 de coragem. Tem criatura nossa que já até tem 100 de coragem. Então isso aqui vai dar mais dano para a gente. E às vezes menos dano a gente vai tomar do inimigo. Muito legal. Temos dois dele também. Dois Fear Valley. No começo do combate a criatura engajada com a menor coragem perde 10 de energia. Então basicamente... Na maioria das vezes seu inimigo vai perder 10 de energia. Isso é muito bom. Aqui temos o... Raul Passac Chime Grid. A iniciativa dele é Music Counters. E quando ele se torna o local ativo... Cada jogador coloca um Music Counter numa criatura que ele controla. Isso aqui é mais para... Dar um Music Counter caso a gente precise. E isso aqui criaturas perdem e não podem ganhar Defender. Legal. Para acabar com uns controlezinhos chatos. Vamos agora para os Mildics. Rapidamente, né? Porque os Mildics são meio que básicos. Criatura engajada ganha 10 de energia. E dê 10 de energia a outra criatura. Canção da Sim... Songs of Symmetry. 2 Songs of Symmetry. 2 Tone of Destruction. Isso aqui é para você remover o Mildic Kart da mão do seu oponente. Como você não depende tanto de Mildic. Você é... Esse deck depende mais de batalha. É bom você já usar esses 2 dele logo no começo. E acabar com, tipo... Uns Mildic Karts da mão dele. Tira 2 Mildic deles. Já, tipo... Pode compensar. Jig of Reinforcement. A criatura ganha 10 se for um Overworlder. Fogo 5 se for um Underworlder. 20 a todas as disciplinas se for um Danian. Ou Strike 10 se for um Myopidion. Como a gente tem Danian, né? Para ganhar 20 em todas as disciplinas, pode ajudar. Pode ser que a gente precise no começo do jogo, principalmente. É... E... Refron da rejeição... É... Dos Danians, você nega o Mildic Outro Mundo ou Submundo. Vamos agora também rapidamente pelos ataques. É bem básico. Eu juntei tudo que eu tinha para dar muito dano... Com status e coloquei aqui. É... Nossa, nesse deck agora que eu pensei, encaixaria um Mega Rugido, eu acho. Mas vamos lá. Aftermath Faint. Se a sua criatura é derrotada esse turno, você compra 2 Atax Cards e descarta 2 Atax Cards. Mas... É... Legal, eu rodo duas dela, porque... A gente vai acabar morrendo um pouco no começo. Shadow Strike. Challenge de Coragem 15 dá 10 de dano. Muito legal. 2 Shadow Strike. É... 2 Valor Continuum. Aliás, 1 Valor Continuum. Eu acho que só tinha mais um. É... 1 Evaporize. Esse aqui vai ser legal, porque... Challenge de Coragem 15 vai curar 10 de dano. E como provavelmente a gente vai ter... É... Outperform 5, ainda vai causar 5 de dano nos caras. Bem legal, bem legal. Eu uso 2 dele. Poison Sphere. Acredito que uma. 1 Dry Liquid. 1 Piercing Brilliance. É... 1 Unarmed Brow Bash. 1... Eu acho que aqui tem 2, aliás. 2 Daunting Bravery. Muito legal essa carta. É... 1 Smart Smack. 2 Alacritus Force. Não, 1 só. 1 só Alacritus Force, desculpa. 1 Directed Bravery. 1 Brave Glint. É... 1 Pro of Strike. 2 Charge of the Brave. Carta muito forte do deck. E esse é o deck de ataques. Vocês podem reparar no que no deck de ataques? Ele não tem nenhuma carta maior que 2. Por quê? Porque ele é um deck muito consistente. Ele tem bastante ataque que vai dar bastante dano, ó. Você pode dar até 30, 30, 30... É... 25, 25, 25, 25, 25. É... 15, perde 15 de coragem. 15, perde 15 de coragem. 15. A gente vai acabar ao todo dando muito dano. Então... Ele é bem consistente. É por isso que ele é forte. Porque você vai acabar sempre dando esses danos. E você ainda vai estar resistente. E vocês repararam? Não tem carta rara ou ultra rara. Esse é um deck... Exclusivamente... Não exclusivamente. Como é que eu vou falar? É... Esse é um deck barato. E ele é muito, muito legal. Ele também não tem uma... A mega estratégia dele é... Deixar o M-Hein com o que ele tem... É... Com o Mar Projector atrás. Eu gosto de perder os Macanás primeiro. É... Pra já dar uma vida pros outros. Mas perder o Ivelã é interessante pra... É... É... Já logo ter... O buff nos status e começar a dar mais dano. Então, eu acho que você pode... Caso você queira trocar um Macanás por um Ivelã, por algum outro motivo... Você pode num... Whatever. É... Como eu tinha pensado em fazer... Eu nem lembro direito, falar a verdade, galera. Eu lembro pra... Eu lembro pra... Mas como todos eles, às vezes, vão ser meio liquidadas... O que eu pensei... O Mar Projector nesse aqui... Pra salvar ele ainda. Beleza? Beleza. É... Os de trás... Quando... Dois Macanás morrerem... Eles já vão ter vida. Então, não tem porque dar um buff de vida pra eles. Então, eu já coloco mais dano. Então... Eles já vai... Eles vão ter... Vida... Status aumentados... E mais dano ainda. Muito forte. Eu deixo, então... Num... Macanás... Os Lys Rack... E Evergreen Tunic nesses outros dois. Mas, novamente... Você pode... Mudar se você quiser. Mudar até a posição deles. Ver qual que você quer perder primeiro das criaturas. Porque... Você vai ficar mais forte conforme essa sua frente vai pra Graveyard. É... Eu acho que esse deck é muito forte. Ele dá pau em muito deck. Que tem até outras cartas. Cartas mais raras. Só pelo tanto de dano que ele causa. E o tanto que ele é tanque. É... Eu acho que o vídeo foi esse, galera. Espero ter ficado bem explicadinho e bem legal pra vocês. Se você gostou, galera. Não se esquece de deixar aquele gostei. De compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E fiquem atentos. Porque quando o canal chegar a mil inscritos eu vou fazer um sorteio. Então, fica de olho. Se inscreve e passa pros amiguinhos. Eu também vou pedir pra vocês entrarem no grupo de WhatsApp. De Chaotic Brasil. Caso vocês queiram. Ele vai estar aqui na descrição. Lá é um bom lugar pra você comprar cartas. Trocar cartas. Conversar com a galera sobre Chaotic. Saber quando eu vou postar. Conhecer mais gente que posta vídeos. Várias coisas relacionadas a Chaotic. Então, se você tem interesse, entra lá. Esse foi o review do deck com Post Danion. Muito forte. Dá pau em vários caras com cartas mais raras. E é isso. O Major Tom fica por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.